Como dizer que não, que nunca me fez nada Depois de tanta dor E agora, e agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim Aumente o som pra ficar boa a nossa festa Não tem hora pra acabar Faz amor, é o que eu quero pra nós Porque eu estranho tudo, vou ter que superar Suas fases com ele viajando As amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar